A Fundação Pedro Calmon acredita no poder transformador da leitura e em parceria com o Ministério da Cultura vem proporcionando o encontro entre o livro e o leitor. Mais de um milhão de reais foram investidos no fortalecimento de 23 bibliotecas comunitárias. Outros 5 milhões de reais atenderam a 245 projetos de incentivo à leitura em todo o território baiano. Na zona rural de Amargosa, território do Vale do Jequirissá, iniciativas como essa de oferecer livros aos jovens e crianças, trazem novos horizontes para a comunidade. Quando a gente teve a informação que tinha o edital aberto para o ponto de leitura, aí a gente teve aquela vontade de ser contemplado. E aí quando esse recurso caiu na mão da gente, foi assim uma glória mesmo na comunidade, porque a gente tinha uma vontade de exercer uma atividade aqui voltada para a educação. A gente consegue fazer isso é por ter mesmo na mente um objetivo. Você pensar, nem só em si, mas você pensar em defender uma bandeira onde você se sente o todo. Após finalizar a implantação de bibliotecas em toda a Bahia, a Fundação Pedro Calmon investe agora na modernização de 100 bibliotecas públicas municipais. Foram R$ 5,5 milhões investidos em imóveis, equipamentos e acervo de 1.300 livros para cada unidade. Bom, a Biblioteca Municipal do Jequirissá Bem, ela serve como centro de referência para as pesquisas e leitura no município de Mata de São João. E o kit de modernização chegou numa hora oportuna. Eu tenho certeza que os leitores vão usufruir com muita propriedade desse kit. A Biblioteca para mim é fantástica, porque a gente pode aprender várias coisas e nos livros tem as ilustrações que a gente pode saber mais e ilustrar na nossa mente. A gente pode ir até conversar sobre aquilo com o nosso próximo. E o livro também ensina a gente a respeitar, a amar. Por isso existe a Biblioteca, para a gente ler e saber várias coisas que existem. A Biblioteca é um ponto forte para estar incentivando a leitura dos munícipes. Então a gente vai estar fazendo de tudo para que o livro chegue até essas pessoas e que essas pessoas cheguem até os livros na Biblioteca. A semente está plantada para o estímulo e fomento do incentivo à leitura, porque todos os contemplados vão mostrar o seu talento. Vão mostrar o seu talento e formar mediadores, trazer muita informação, criando novos leitores e acessibilidade de educando e educadores. Por meio de leituras públicas, feiras de livros, jornadas de leitura e do veículo da Biblioteca Móvel, a Fundação Pedro Calmon está escrevendo uma nova história, onde o livro vai até você. Em breve, receba em sua casa a visita dos agentes de leitura, com livros, conhecimento, diversão e cidadania. Mais cultura para mais baianos!